Como modelar com o 3DC? Não é difícil. É um pouco mais moroso e mais laborioso porque quando usamos apenas um dedo tudo aquilo que estamos habituados em termos de rato ou seja, menus de contexto a tais teclados desaparecem o que quer dizer que todas as operações têm de ser feitas municiosamente dedo a dedo. Vou criar um projeto novo. Menu. Novo projeto. Ok. E para mostrar como modelar em 3D com esta aplicação não vou fazer nada complicado vou só mostrar como criar uma simples chávena ou caneca se preferirem. Vou usar formas muito simples e mostrar como combiná-las com operações de união e de corte para fazer uma forma um pouco mais complexa. Sendo uma caneca eu vou utilizar como forma base um cilindro. vou só alterar aqui a cor porque prefiro uma cor mais luminosa e aumentar um pouco a escala do cilindro para ficar um pouco mais maior. O 3DC não permite fazer escalagens em proporção mas dá-me a dimensão da escalagem quando a estou a fazer. vou só fazer aqui um zoom e já está. Agora tenho que fazer a pintura da caneca e para isso vou usar uma operação goleana de corte e para o fazer eu vou recorrer a uma forma igual à forma que eu tenho aqui neste momento no ecrã. para isso vem a opção editar e vou escolher a opção clonar. O clonar é aquilo que no King Arcade indicamos por duplicar ou seja, o pegar numa forma 3D e criar uma cópia. Depois reparem num pormenor qualquer forma que esteja ativa e que eu esteja a trabalhar no 3DC está com uma cor sólida. Qualquer forma que não esteja ativa está com uma cor semi-transparente. é a dica visual que esta aplicação nos dá para saber em que forma estamos a trabalhar e qual é a forma que não estamos a trabalhar. Vou só empurrar esta para dentro e agora vou escalar para a pôr mais pequena em relação à que está em cima. Para abrir o orifício vou ter que interceptar e agora vou usar uma operação boleana de corte. No 3DC fazemos na ferramenta editar a opção subtrair e o programa faz as umas contas. Aparentemente não aconteceu nada mas na verdade o que o 3DC fez foi subtraiu a forma selecionada da forma que interceptava. só me resta tirá-la fora posso até eliminá-la se não preciso dela e tenho aqui o interior da minha chávena ou do meu copo. Temos a base, portanto, agora vamos só fazer a pega para a nossa chávena. Vou então translacionar esta forma um pouco mais para este espaço de trabalho porque sempre que eu importo novas fórmulas o 3DC coloca-me sempre ao centro do espaço. Para fazer a forma da chávena tenho aqui muitas à escolha mas há uma que se ajusta logo que é o toro. Nós podemos sempre esculpir usando operações boleanas de união de corte qualquer forma que queiramos para a forma que quisermos mas percebemos já uma forma prefeita porque não utilizá-la. O toro dá-me muito bem o efeito de uma pega-chávena mas se a colocarmos aqui dentro vemos que não daria uma chávena muito ergonómica. Então nesse caso vamos combinar o toro com outra figura e com isso cortar na dimensão que eu preciso. Venho adicionar cubo transformo o cubo com uma escala maior para poder interceptar bem o toro verifique-se a intersecção e agora é só editar subtrair. E já tenho a minha pega. Resta-me apenas dominar este cubo e fazer a traslação das duas peças até coincidirem. Neste momento isto são duas peças independentes. o que quer dizer que eu tenho que as agrupar. Para isso tenho que selecionar duas peças voltar a opção editar e agrupar. E agora passei a ter uma única peça um único modelo 3D ao qual eu vou mudar a cor. Neste tutorial só não foi necessário rodar porque a peça assim não exigia mas a opção rotação permite-me facilmente mudar o ponto de vista. agora o que fazer com este projeto? Primeiro, posso se quiser partilhá-lo com a comunidade de utilizadores do 3DC. Opção feed e tenho apenas que clicar neste botão laranja grande que me diz partilhar. Continuaria. Isto é uma forma fácil de partilhar o trabalho dos alunos com a comunidade global. se bem que o 3DC não tem as galerias mais amigáveis. Estimulando o nosso aluno a utilizar os meios de comunicação de forma responsável em ambientes formais podemos também fazer o envio dos fecheiros resultantes por e-mail para o professor. Vamos ao menu e escolhemos três opções. Podemos enviar uma captura de tela em que o 3DC faz um screenshot e se grava por e-mail ou podemos exportar o OBJ para edição ou STL para impressão. vou espetar com a terceira escolho exportar STL o 3DC faz a conversão do STL e agora usando as aplicações disponíveis no telemóvel faço a partilha nomeadamente, prefiro utilizar o e-mail para que os alunos se habituem a utilizar o e-mail em situações formais. Se fizerem este tipo de trabalho um pequeno aviso o 3DC não renomeia os nomes dos fecheiros para ele, independentemente do nome do projeto o fecheiro resultante é sempre um export.STL o que quer dizer que se o aluno não se identificar no corpo da mensagem poderemos ter problemas depois para perceber quem é que fez o quê. o 3DC se quisermos guardar o projeto menu salvar e fechar damos aqui o nome que pretendemos e salvamos o fechar molinho para depois ir cando e o Obrigado.